Namastê, pessoal! Você já ouviu falar na ressonância Schumann que isso está mudando o humor das pessoas e o comportamento do ser humano? Ou ainda que ela tem relação com a transição planetária? Até que ponto tudo isso é verdade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos desmistificar isso aí e colocar os pingos nos is, porque dentro da espiritualidade, muita gente usa termos e conceitos científicos sem nem saber o que eles significam. Um tempinho atrás eu até fiz um vídeo nesse sentido aqui sobre física quântica também, sobre o que realmente ela significa. Porque hoje em dia tudo é quântico, tudo querem colocar a palavra quântica ali para associar com espiritualidade e no fim das contas não tem nada a ver. Antes de começar eu só queria agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão! Quem quiser ajudar o canal também, basta clicar no link do Apoia-se, ou nos links aqui da descrição. Tem meu Pix ali, Paypal, PicPay e principalmente o clube de canais aqui do próprio YouTube. Que é até mais em conta, porque assim vocês recebem também vários benefícios, né? Quem quiser conhecer mais é só clicar ali em Seja Membro, para conhecer melhor os benefícios aí. E bom, vamos logo para o que interessa, né? A Essonância Schumann é um conjunto de picos no espectro eletromagnético da Terra, que é formado pela superfície da Terra e pelas camadas inferiores da ionosfera. O que é a ionosfera? Bom, a atmosfera terrestre é formada por várias camadas. E uma dessas camadas é a ionosfera, que se localiza entre 60 km a 1.000 km de altitude. E é composta de íons, por isso leva esse nome. Os íons são átomos que apresentam uma carga maior ou menor de elétrons. Para que um átomo seja neutro eletricamente, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando isso não acontece, surgem os compósitos chamados íons. Geralmente isso acontece durante reações, que fazem com que o átomo ganhe ou perca elétrons. E aí surgem os íons. Ou seja, essa carga pode ser positiva ou negativa. Então, o maior agente da ionização da atmosfera terrestre é o Sol. A radiação ultravioleta do Sol é que insere uma grande quantidade de elétrons nela. Então, a ressonância Schumann mede as oscilações nesse campo eletromagnético, que são causadas pela radiação de tempestades elétricas. Ela leva esse nome em homenagem ao físico alemão que a descobriu em 1952, Winfried Otto Schumann. Embora muita gente diga que o Nikola Tesla, 60 anos antes, já tivesse detectado essa ressonância quando ele estudava sobre tempestades e trovões. De acordo com o Schumann, então, esse campo eletromagnético que cobre a Terra vai do solo até mais ou menos uns 100 quilômetros acima. Como eu falei anteriormente, é até as camadas mais baixas da ionosfera. E esse campo pulsa como se fosse o coração do planeta. Quem estuda a ressonância Schumann são os meteorologistas, que monitoram o nível de incidência de descargas elétricas na atmosfera terrestre. E é só isso. Agora, é aqui que entra aquele papo que vários espiritualistas pregam por aí de que a ressonância Schumann vem sofrendo alterações de um tempo pra cá, dando picos, ou mesmo que ela mudou. E que isso está relacionado com a transição planetária. E por isso as pessoas estão tendo bastante insônia, pesadelos, mudanças de humor, dores de cabeça, enjoos. E que isso está relacionado também com o desequilíbrio ecológico do planeta, enfim. E aí eu digo pra vocês que isso é pura besteira, lorota. Primeiro que, pra se medir a ressonância Schumann, é necessário um equipamento muito especializado. Os medidores ficam localizados em montanhas, longe e fora de alcance de qualquer contaminação eletromagnética. Que tem nos centros urbanos aí, né? Torres de transmissão, fios, antenas, aparelhos, wi-fi. Agora o 5G, né? Que está gerando mais coisa ainda. E enfim. Pra se medir com precisão, tem que estar longe de tudo isso. Tá entendendo? Não é... Você não mede com aparelhinho vagabundo no fundo do quintal, não. Então é preciso cuidado quando vocês virem canais espiritualistas aí, falando que a ressonância Schumann está oscilando, tem pincos. Ou mesmo que ela mudou, né? A pessoa falando que viu não sei aonde, ou que mediu no fundo de casa. Somente o Sol é que pode influenciar essa alteração. Ele pode ter explosões lá e lançar feixes de partículas carregadas. E isso influenciar na ionosfera. O que vai fazer com que a ressonância Schumann dê alguns picos. Mas é só isso. Agora, dizer que ela oscila por causa dos planos espirituais da transição planetária é besteira. Até existem alguns estudos aí tentando provar se a ressonância Schumann provoca alteração no humor das pessoas. Mas até agora não se tem nada conclusivo. E se influenciar? Se? É por conta de atividade solar. Não é pelo plano espiritual, por transição planetária, nada disso. Tem gente que até argumenta que o plano espiritual, pra ajudar na transição planetária, mexe com o Sol pra que ele afete o comportamento das pessoas aqui. Mas isso nem sentido não faz, cara. Pra que é que eles vão agir através do Sol e não diretamente aqui? Então é necessário cuidado, e muito, pra não sair falando bobagem por aí, igual os canais fazem. Eu não julgo, porque eu já fui por esse caminho também. Mas hoje eu procuro estudar, tirar as minhas próprias conclusões. E aí trazer isso aqui pra vocês também, pra que não se deixem levar. Então, cuidado. Na verdade, isso tudo começou, sabe quando? Umas duas décadas atrás aí, por causa de um camarada chamado Leonardo Boff, um brasileiro. Tinha que ser, né? Que é o criador da teologia da libertação. Segundo ele, a ressonância Schumann mudou. E com essa mudança, o dia não tem mais 24 horas, ele tem só 19. E por isso, as pessoas têm a sensação de que o tempo tá passando mais rápido. Porque, de fato, tá segundo ele. E, bom, eu não preciso nem dizer que isso é fisicamente impossível, né? Agora, eu não conheço muito bem o trabalho desse Leonardo Boff. Não sei se o que ele quis dizer foi no sentido metafórico. Porque hoje em dia tem isso, né? As pessoas levam tudo ao pé da letra. Não sabem mais interpretar texto. Não sabem entender sarcasmo, ironia. E pensam que tudo é sério. Então, pode ser que distorceram. Ou ele falou no sentido literal mesmo. E, não sei. Como eu disse, eu não conheço muito bem. Não vou demonizar o cara aqui e nem falar que é charlatão. Nada disso. Até porque eu busco ser imparcial nos vídeos aqui do canal. A não ser quando eu faço vídeo única e exclusivamente pra opinar. Mas esse vídeo aqui tem o caráter informativo. Então, independente das intenções do sujeito que popularizou isso aí, A alteração na ressonância Schumann é besteira. E esse papo de que afeta o humor das pessoas e o meio ambiente ainda não se tem certeza. Não se pode afirmar. Ainda estão estudando. E quanto a dizer que muda o fluxo do tempo, é besteira. Bullshit. O problema dos espiritualistas hoje em dia é que eles limitam o seu conhecimento dentro do campo espiritual e não vão atrás de estudar ciência. Aí usam conceitos científicos dentro da espiritualidade sem nem saber o que eles significam. O ideal é se estudar os dois. Buscar compreender os conceitos científicos pra que, então, uma ponte possa ser criada entre a ciência e a espiritualidade. O ideal é buscar unir ambos os campos, científico e espiritual. Não deixar cada um pra um lado e deixar eles lá. Ou tentar unir da forma errada, como usando esses conceitos de forma errada. Então é necessário unir os dois e buscar sempre manter o pé no chão também, é claro. A gente não pode esquecer nunca que nós somos seres espirituais, mas estamos vivendo num mundo material, com um corpo físico, e esse mundo é físico. E uma vez que esse mundo é físico, ele tem leis, regras, leis da física, que não podem ser quebradas. Como disse o Buda, o melhor caminho é o caminho do meio. Então estudem aí ambos, ciência e espiritualidade, pra não irem pros extremos. E acima de tudo, questionem. Isso é o que eu mais prego aqui nesse canal. Senão, como diria o Clóvis de Barros Filho, senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Ah, entendeu? Quando virem um vídeo, sempre pensem, será que tudo isso é verdade mesmo, o que o cara nessa tela aí tá falando? Se for, até que ponto? E aí, investiguem. Mas então é isso, pessoal. Deixem o like aí nesse vídeo, pra que ele seja mais recomendado, e assim cheguem mais pessoas que podem se beneficiar das informações aqui. E se possível, compartilhem nos grupos espiritualistas aí, pra ajudar a acabar de uma vez por todas com esse desentendimento, com esses conceitos usados de forma errada aí. Até o próximo vídeo. Gratidão. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho